Mano, tá vendo essas ideias mano, tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente né mano, aquele amigo que é abusado É viado, cê tá ligado que tem várias abusadas que mentem né mano Daí fazendo a mesclagem cê tá ligado o que que dá né Boa ideia mano, se juntar os nomes fica maneiro Tipo mente abusada? Não né não Abusada mente Abusada mente Abusada mente Ela vai batendo Ela vai sentando Ela vai quingando Ela vai batendo Ela vai quingando Ela vai sentando Abusada mente Ela vem batendo Ela vem quingando Ela vem tremendo Vem batendo Ela vem quingando Ela vem tremendo E a partir desse momento Taca em um por um E a partir desse momento Taca em um por um Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Olha o tamanho dessa raba Ela joga na cara Ela joga na cara Joga na cara Joga na cara dos quebrados Joga na cara Joga na cara Joga na cara dos quebrados Ela joga na cara Joga na cara Joga na cara dos quebrados Ela joga na cara Joga na cara Joga na cara dos quebrados Vou ter que assumir que tu é foda Vou ter que assumir que tu é foda E tu é brava, cai jogada de bunda, todas encalcadas, para E como que ela tá grosta? Olha a Maria jogando a bunda, olha a Carlinha jogando a bunda Olha a Fernanda jogando a bunda, essas meninas tão doidas e malucas Essas meninas tão doidas e malucas Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater Ela joga a bunda pro alto, cai no gusto e no DG E como que ela tá grosta? Que isso, na minha Abusadamente ela vai batendo, ela vai sentando Ela vai quingando Ela vai batendo Bum, bum, ela vai quingando Bum, bum, ela vai sentando Bum, 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 abusadamente Ela vem batendo Bum, bum, ela vem quingando Bum, bum, ela vem tremendo Bum, 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 bum Abusadamente Abusadamente Aumenta, aumenta essa porra aí É tudo na conta, vai Bum, 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 bum 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 Bum, bum, bum Obrigado.